A bola estava aqui na armação da equipe de Dracena e ele, se estranhando com o beck da equipe do Minas, acabou fazendo uma falta sem bola. Henrique! Gol! Do Minas! João! No chute cruzado do Henrique, olha que legal esse ângulo para você conferir, estava ali embaixo do gol, o João só para completar. Na hora certa, no lugar certo, o João abre o placar em Belo Horizonte, o Minas! Zero, Dracena em tele tem que persô, o Minas sai na frente, João! A abertura na esquerda, volta mais atrás do Dracena, 1 e 15. Olha o cruzamento! Do Dracena em tele tem persô, agora sim! Agora sim! Pintou o gol da equipe do Dracena! Você, tendo aí o gol de empate, você que se liga com a gente, esse aí é o lance que mandou para fora, o Lucas Freitas. Já já a gente vai conferir o replay do gol de empate. Mas foi lá, Sandrinho, abertura no lado esquerdo, para o cruzamento, para quem fechava dentro da área, o gol de empate da equipe do Dracena. Você vê, tocou para o fundo do gol, Vitinho, 1 Minas, 1 Dracena, Vitinho empata 1 a 1, restando 1 e 10 para terminar o jogo, Sandrinho! E é o que a gente falava, né Guia? A equipe de Dracena girou a bola com velocidade, toques de primeira, passe para frente, a bola em torno do Lucas Freitas, e aí o Lucas levantou a cabeça, com muita qualidade, achou o Vitinho no meio da área, o Vitinho botou para dentro, e a equipe de Dracena vem com tudo nesse finalzinho do jogo, em busca da vitória.